Olá meninas, meu nome é Marcelo Fabiano aqui do Debutantes em Foco, eu sou fotógrafo aqui na cidade de Santos e uma dúvida muito grande aqui das mamães que vêm fazer um orçamento com a gente é sobre a quantidade de profissionais que vão trabalhar no dia da festa, tá? Nós temos diversos orçamentos aqui, na realidade hoje três orçamentos para a festa de debutantes e aí muitas mamães acostumadas a fazer festas infantis e tal, me perguntam Marcelo realmente precisa de dois fotógrafos, precisa de dois cinegrafistas e eu sempre falo que quanto mais profissionais você tiver trabalhando nesse momento aí da sua festa você vai ter imagens diferentes, ângulos diferentes e é muito importante sim, tá? às vezes a pessoa fica pensando, ah, esse orçamento está mais caro porque tem isso, porque tem aquilo mas pensa muito no investimento que você vai fazer para realizar uma festa de debutantes a gente sabe que é um investimento às vezes alto, né? dependendo da estrutura que você vai colocar na sua festa e aí você quer economizar no mais importante que é o registro de tudo isso não adianta nada você ter uma mega, uma linda decoração, uma luz bonita, um mega DJ se no resultado final das fotos, ali dos vídeos, não vai sair do seu agrado, né? você vai investir uma grana muito alta nesses itens e o registro a gente sempre fala, não é porque é a nossa empresa ou qualquer outra empresa de foto e vídeo é o que vai ficar, é o que vai eternizar esse momento para você e eu sempre falo que no mínimo para você, para uma festa de debutantes é importante que você tenha dois fotógrafos e dois cinegrafistas vai te dar uma cobertura melhor, vai conseguir pegar ângulos diferentes na hora da valsa, vão trabalhar também com lentes diferentes para que consiga pegar momentos de formas diferenciadas isso depois na edição, principalmente de um vídeo faz toda a diferença no resultado final e você vai ter um material muito melhor, tá? por isso que a gente sempre fala para você a gente tenta ajustar os orçamentos vamos fazer assim, vamos fazer dessa maneira utilizando toda a nossa expertise aqui para que você consiga ter um registro digno da sua festa então a minha dica para você que vai realizar um evento pensa muito bem se o fotógrafo cinegrafista falar que é apenas uma câmera uma câmera de foto, uma câmera de vídeo ah, dá para fotografar uma festa principalmente as festas acima de 100 pessoas dá para fazer, gente mas não vai ficar o melhor dos resultados, tá? vai ficar bom dependendo da empresa que você contratar a gente sempre pede para que você vá até a empresa hoje em dia todo mundo quer resolver tudo pelo WhatsApp, né? de uma maneira rápida e aí você acaba nem sabendo como que a pessoa vai te entregar quais são os prazos qual tipo de material que vai ter no seu álbum como que vai ser a diagramação desse álbum quais os prazos de entrega sempre tenta trazer aqui na medida do possível os nossos clientes aqui no nosso estúdio para a gente conversar e tirar todas as dúvidas e mostrar como que vai ser entregue da maneira que vai ser entregue tanto os produtos que são de forma física agora a gente tem muitos arquivos digitais links digitais para você compartilhar com seus amigos durante a festa tem a cabine de fotos que é uma das nossas empresas aqui arroba a cabine de fotos segue lá que além da foto impressa que é um luxo hoje em dia você tem uma foto impressa aí você também recebe gifs e bumerangues pelo WhatsApp tem uma infinidade de novidades aí e é importante a gente sempre fala ah, eu não tenho tempo não é perda de tempo perda de tempo é quando você contrata um produto ou serviço e não recebe ou você contrata um produto e serviço com expectativa e na hora que você recebe você fica chateado, fica triste e a gente não quer isso por isso que a gente sempre dá essa orientação para você vir aqui no nosso estúdio a gente vai te mostrar tudo que acontece em uma festa de debutante enquanto um fotógrafo vou dar um exemplo rápido aqui enquanto um fotógrafo cinegrafista está no making of a nossa equipe já está no buffet fazendo os detalhes a decoração as flores tudo que está acontecendo na festa ali para que você tenha depois aí tudo registrado tudo bonitinho porque na festa você não consegue enxergar muitas coisas e eu sempre falo quando você contrata aqui a equipe do Marcelo Fabiano Fotografia você está contratando o nosso olhar para registrar tudo aquilo que você não viu olha só que bacana, hein? então, ó acompanha o nosso Instagram arroba Marcelo Fabiano Fotografia tem também o nosso arroba Debutantes em Foco e o nosso canal no YouTube Debutantes em Foco sempre com dicas valiosas para você não errar nesse dia muito especial tá bom? um beijo um forte abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí